Fabrício, eu preciso de dinheiro urgente, urgente, eu preciso que seja resolvido uma situação de forma imediata. São vários e vários comentários que eu vejo nos vídeos falando exatamente sobre isso, então nesse vídeo eu vou falar especialmente para você que tem esse tipo de necessidade. Ok? Se você já acompanha aqui o canal, já sabe que o conteúdo vai ser interessante, já dê o seu like aqui, isso é bem importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para outras pessoas e para você sempre ser notificado quando postar um vídeo novo aqui. Se você está conhecendo o canal agora, espere até o final aqui, se fizer sentido para você, dê o like no vídeo. Bom, então para ser bem direto ao ponto, existe um problema em você precisar de dinheiro urgente. Existe um problema. Qual que é esse problema? Vamos consultar aqui em um versículo bíblico, Marcos 4, 25. Eu falo sobre esse versículo constantemente, mas sempre é importante lembrar. Olha, porque aquele que tem, a ele será dado, e a quem não tem, dele será tomado até aquilo que tem. Eu sempre digo que esse versículo, ele resume perfeitamente como funcionam as coisas, como que funciona a lei da atração e tudo mais. Ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, presta atenção, se você fala assim, olha, nossa, eu estou precisando de dinheiro urgente, eu estou precisando de uma solução imediata. Se você está vibrando isso, o que está acontecendo? Você vai ter, você está mostrando que você tem pouco, tem pouco. Até o pouco que tem vai ser tirado. Olha que coisa. Parece meio injusto isso, mas é assim que funciona. Por outro lado, ao que tem, mais é dado. Então, se você quiser ter mais, ou seja, ter resolvido uma situação, você, a primeira coisa que você deve fazer é não emitir necessidade. E eu não vou te dar só, vamos dizer assim, te falar o que, mas inclusive os como, tá? Mas é primeiro, é importante você aceitar isso. Parar de emanar necessidade. Parar de emanar que você precisa. Porque quem precisa, vai continuar precisando cada vez mais. Então, a primeira coisa que eu sugiro fortemente que você faça, e é uma solução para resolver isso, é usar uma reprogramação gratuita que tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui. É uma reprogramação que vai colocar na sua mente que, independente da situação que você enfrenta, que ela já está resolvida. Vai instalar isso na sua mente. A primeira crença que você precisa ter é isso. Já está resolvido. Já está tudo bem. Já está resolvido. Já está tudo bem. E como você vai conseguir isso? Ouvindo essa reprogramação gratuita que eu vou deixar aqui abaixo. Então, de forma prática, é a primeira coisa que eu sugiro que você faça. E aí, aqui na capa do vídeo, foi colocado mil reais, né? Mas pode ser, independente do valor. Ah, mil reais, dois mil, enfim. Olha só, vê se faz sentido isso para você, baseado nessa verdade que a gente conversou aqui. Pô, eu preciso urgentemente, por exemplo, de mil reais. Ok. Só que, quanto mais você colocar, né? Preciso de mil reais, preciso de mil reais. O que é que vai acontecer? Você vai precisar mais. Então, a segunda coisa que eu sugiro que você faça é o seguinte. Para que você precisa de mil reais? Ou de cem? Ou de dois mil? Ou de cinco? Para quê? Ah, eu preciso, porque normalmente quando você precisa... Ah, eu estou precisando urgentemente, é para determinada coisa. Ah, eu preciso para pagar o aluguel desse mês, por exemplo. Então, o seu foco não deve estar nos mil reais, ou nos duzentos reais, ou no que quer que seja. É no pagar o aluguel. Mas, não, você não vai vibrar no preciso pagar o aluguel. O que você vai fazer? Você precisa acreditar que já está feito. Você precisa agradecer por já estar feito. Então, esquece a quantidade de dinheiro que você precisa. Porque isso pode acontecer de várias formas. Se você precisa... Vamos colocar o exemplo de aluguel aqui. E aí você aplica para o que realmente for a sua necessidade. Eu preciso de mil reais para pagar o aluguel, por exemplo. O que você vai fazer? Vamos supor que você receba um boleto relacionado ao aluguel. Você vai e coloca nesse boleto. Pago. Já está pago. E você agradece. Nossa, Deus. Você acredita em Deus? Ou universo? Ou, enfim. Gratidão por já ter pago o aluguel desse mês. É isso. Sentindo, acreditando que a coisa já aconteceu. Use a reprogramação que eu sugeri para você. Vai entrar esse sentimento de forma mais fácil. E pense no para que você precisa. E já agradeça por já ter conseguido aquilo. Essa vai por mim. É a forma mais simples e rápida das coisas acontecerem. Mas aí tem um outro detalhe. Não fique dependendo do milagre. Porque pode ser que isso acontece muito. As pessoas veem um vídeo como esse e falam. Ok. Então já vou colocar que está pago aqui. Deixa eu ficar aqui de boa assistindo uns videozinhos no YouTube. E pronto. Não vou fazer nada. Não. Pode ser que aconteça um milagre. E você receba um dinheiro que estava preso. Uma causa na justiça que já tem muito tempo. Que alguém te presenteia e que você ganha na loteria. Lógico. Pode acontecer qualquer coisa desse tipo. Mas pode acontecer. E na maioria dos casos acontece. De surgirem situações para que você consiga o dinheiro para aquilo. E aí você precisa entrar em ação para isso. Reforçando. Esse vídeo é 100% prático. Que não é motivação. Não é uma coisa. Não. É 100% prático. Use essa reprogramação gratuita que está aqui abaixo. Você vai ver lá. Quando você entrar nessa reprogramação. Veja lá os comentários. Você vai ver lá centenas. Talvez milhares. De pessoas que usaram e deu muito certo. Então faça isso. E não foque nos mil reais. Ou nos duzentos. Ou nos quinhentos. Para que você precisa disso? E agradeça por já ter conseguido. E depois. Deixa aqui nos comentários. Para mim. Falando o que você achou. Se deu certo. Deixa aqui. Eu gosto muito de saber disso. Fez sentido? Dá um like aqui no vídeo. Seu like também é bem importante. Para que o YouTube mostre esse conteúdo para outras pessoas. É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.